Eu até tenho algumas pessoas a virem falar comigo e a dizer-me isso, que vão entrar agora e que estão preocupados. Eu sempre vi as coisas de uma forma que me ajudaram muito, que foi não se stressar. Tentar não se stressar e tentar ir fazendo uma coisa de cada vez. Pronto, agora que já entrou na faculdade, já tem que ver isso como uma conquista, porque entrou na faculdade. Já é um bom passo ter entrado na faculdade. Agora, estando na faculdade, vai haver sempre cadeiras que vai ao diário que não lhe vão servir para nada, porque não vão, nem que seja pelo facto dos professores não saberem lecionar aquela cadeira, porque há bons profissionais e maus profissionais em todo o lado, mas depois vai haver cadeiras das quais vai gostar e que vai aprender e que vai beneficiar com elas. Portanto, enquanto está na faculdade, é viver o tempo da faculdade, que é sem dúvida a melhor fase da vida. Eu queria imenso ir trabalhar e agora estou a trabalhar e só queria voltar para a faculdade outra vez. E depois, quando acaba a faculdade, eu acho que nós todos passamos por uma crise nessa fase. Eu até falo muitas vezes da crise pós-20, e pode ser pós-20, pós-21, pós-22, pós-23. É quando nós acabamos a faculdade, porque nós sentimos-nos um bocado perdidos, porque não temos experiência suficiente para trabalharmos, mas só ganhamos experiência se nos empregarem, mas só nos empregam se não nos pagarem. Portanto, isso acho que cria ali uma série de pressões sociais, como estávamos a dizer, que colocam os jovens sob uma pressão social, mas também muito própria, que foi aquilo que me aconteceu, e o conselho que eu dava era não desistirem. Não desistir e tentar ir atrás das coisas. Por exemplo, eu lembro-me que houve uma altura em que, pá, eu estava tristíssima, porque não encontrava emprego na área, depois de desistir do mestrado, eu não encontrava emprego na área, mas eu todas as sextas-feiras, acho eu, acho, defini um dia, em que nesse dia da semana eu mandava sempre para aí, pá, uns 20 ou 30 currículos. Para tudo. Menos para estágios não remunerados, porque eu sou contra os estágios não remunerados. Eu mandava para todo lado e fui a várias entrevistas e recebi imensos nãos. Recebi muitos mais nãos do que sims. Mas também recebi alguns sims, que depois fui trabalhar e depois saí, porque eu sei que não estava a ser bem tratada. Portanto, eu acho que o conselho que eu dava era não estressar e não ter medo de experimentar e falhar. Porque também é importante para nós falharmos nesta altura e faz muito mais sentido nós falharmos com 20, 21, 22, 23, 24, do que se calhar depois aos 40 perceber que a vida toda tivemos a fazer uma coisa que nem gostamos e que agora a experiência não nos serve nada e falhar. Portanto, agora se for para um trabalho, se quiseres despedir, pá, está na altura do fazeres e não há problema nenhum. E também me aconteceu, por exemplo, eu ir a uma entrevista, dizer-me, podes ir para aqui? E eu dizer, não, não vou. Não vou porque não vou ser feliz aqui. E na altura isso também era um problema para mim, porque eu estava a dizer que não uma coisa que à partida me ia dar dinheiros e ia me dar experiência, que era aquilo que eu precisava. Mas ter noção daquilo que tu queres e daquilo que tu gostas e investir nisso, para mim, acho que é o melhor conselho que se pode dar às pessoas. E não desistir, porque uma coisa é que tu precisares de dinheiro e tu, se precisas de dinheiro para sobreviver, tu podes trabalhar em qualquer área. Porque há emprego para qualquer pessoa. Pode não ser na tua área nem naquilo que tu queres, mas emprego há. Eu estive a trabalhar há meio ano na Zara porque queria juntar dinheiro e não era aquilo que eu gostava, não gostava de fazer aquele trabalho. Eu tinha muito mais competências do que aquelas que eram necessárias para eu ter aquele trabalho. Mas pronto, eu precisava de dinheiro, fui arranjar esse emprego. Agora, enquanto eu estava nesse emprego, estive sempre à procura de uma coisa na minha área, até chegar a aceitar coisas na minha área, que depois estive lá há um mês ou dois, que achei que não, tipo, confusões do género, não me pagarem cenas assim e pôr o pé fora, porque para mim não dá. E depois, também me lembro que houve uma vez que uma agência de comunicação de saúde me disse para eu ir e para começar na semana seguinte, e eu estava tipo, oh meu Deus, tenho que aceitar, como é que eu não posso aceitar? E depois disse, ah, não, não estou disponível, não vou. E nem sequer contei aos meus pais, não é? Porque eu pensei, oh meu Deus, eles vão matar porque tive aqui uma oportunidade de emprego que desperdicei. E depois, pá, aí uma semana depois ligaram-me do SMEC, que sem dúvida era um projeto onde eu me revia completamente, e fui trabalhar para lá. Portanto, eu sei que só cheguei onde cheguei, hoje em dia só tenho o trabalho que tenho, porque batalhei muito para chegar lá e não foi fácil. Obviamente que houve dias que eu chorei imenso e que achei que não ia ter emprego, e que achei que não valia nada e que tinha estado a estudar três anos e até tinha tido boas notas para nada. Portanto, não é um processo fácil, mas não é impossível. E a minha mãe sempre me disse uma coisa desde pequena que eu acredito que é, quando nós somos muito bons numa coisa, nós arranjamos sempre o trabalho. Porque mesmo que o esforço não seja recompensado logo, mal nós acabamos a faculdade, eventualmente vai ser recompensado a longo prazo. E depois é investir noutras pequenas coisas, enquanto eu estava a trabalhar na Zara e não tinha o trabalho que eu queria. Pá, criei um blog, escrevia coisas no blog, depois fartei-me do blog, deixei de escrever coisas para o blog, depois comecei a escrever coisas para o Instagram, depois ainda criei um canal no YouTube, depois nem sequer tinha tempo para o canal no YouTube, desisti do canal do YouTube. E agora a minha presença é mais nas redes, tipo o Instagram e o Twitter. E eu vou para lá dando umas postas de pescada. Eu nem sequer vou para lá, eu não ia para o meu blog, por exemplo, escrever grandes testamentos sobre comunicação ou sobre jornalismo. Eu não falava, nem sequer tocava nesses temas. Eu falava só sobre coisas que me aconteciam, tipo esta situação de ter desistido do mestrado, às vezes escrevia receitas, mas escrevia e comunicava com as pessoas. Então, quando o meu chefe da altura me contratou, eu disse, olha, tira o teu blog e sei que sabes contar uma história. E isso foi o que me chamou. Portanto, nós da faculdade temos todos, não é? À partida, à licenciatura. Depois a forma como completamos isso também é importante. Obviamente que depois, tipo, eu ouvia isto na faculdade e irritava-me, porque eu pensava, estou aqui a tirar um curso, não tenho que agora estar aqui a escrever um blog e não sei o quê. E obviamente que não é isso que se pede, não é? Se tu tivesse um blog, vais ter emprego. Se tu tivesse um canal no YouTube, vais ter emprego. Obviamente que não é assim, mas se tu fizeres uma coisa de que tu gostas e a vais mostrando e vais partilhando e... Por exemplo, a Joana, que é a rapariga... Ela tem um podcast que é o A Minha Vida de Album Filme e convidou-me para ser sidekick dela. Então agora eu tenho o podcast com ela. Ela é apresentadora do curto-circuito porque tem o podcast. E o podcast era só uma coisa que ela gostava. Portanto, eu acho que devemos não desistir e, ao mesmo tempo que não desistirmos, irmos sempre fazendo coisas que nós gostamos. Porque se nós não fizermos coisas que gostamos, então aí é que se torna tudo muito mais difícil. Pronto, e acho que é isso. Eu também sou uma pessoa muito... Não sou nada fatalista. E às vezes até acho que isso é mau, porque... Eu acho sempre que vai correr tudo bem e que eventualmente as coisas vão encaminhar-se e que vai haver uma consequência boa disto tudo. E já houve momentos em que precisei de pôr o bocado os pés na terra e pensar, ok? Tipo, se calhar isto neste momento só vai ser só mau. Mas eu acho e acredito mesmo que... Eu não acredito nada dessas coisas de energias e de chakras e não sei o quê. Eu acredito que se tu trabalhas para uma coisa, tu vais ter recompensa dessas coisas. Por exemplo, no outro dia, estava a falar com um grupo de amigos. Eles estavam a dizer... Estou numa fase demasiado feliz da minha vida. Estou tão feliz que tenho a certeza que daqui a uns tempos isto vai cair tudo por água abaixo e de certeza vou passar por uma fase mau. Isso não faz sentido nenhum. Estás numa fase feliz da tua vida porque trabalhaste para essa felicidade. A felicidade não é uma coisa que nós estamos sentados à espera que ela nos caia nas pernas. É uma coisa que nós construímos como construímos uma série de outras coisas. Como para termos um bom físico, se calhar temos que se comer mais saudável e ir mais ao ginásio ou então temos só sorte. Mas acho que é isso. Se nós trabalhamos tanto para uma coisa, obviamente que estás feliz porque tu trabalhaste para isso. Porque te esforçaste para isso.